R$ 800,00. Os 108 acusados são investigados pela Receita Federal por sonegação fiscal. A seguir, vários estados da região sul e do sudeste ficaram sem luz agora à noite. Aguarde. Oferecimento Chevrolet Omega. Luxo, espaço, conforto e potência absoluto. VASP, pelo terceiro ano consecutivo, a empresa aérea mais pontual do Brasil. Cartão Banco Cidade Visa. O cartão para todas as horas. Golden Cross, ligue já 0800 99 2001 e escolha seu seguro saúde. Pelebras, a sua comunicação com o futuro. Esta semana na Magal, você vai fazer a cama. Olha só que promoção aconchegante. Edredom dupla face casal. Murade, R$ 29,50. Concha Matela C casal zelo, R$ 22,00. Venha deitar e rolar na Magal. Jogo de cama casal, quatro peças zelo, R$ 18,50. Jogo de cama casal, três peças zelo, R$ 11,50. Tudo em três vezes sem juros ou no cartão de crédito. Magal, a loja sem igual. Centro Bangu, Caxias e Itacoara. A prefeitura de São Gonçalo tirou multas e juros para todo o mundo regularizar casas e terrenos, pagando os IPTUs atrasados. Só a metade aproveitou essas facilidades. O prazo termina agora, no dia 30. Quem não regularizar tudo até o dia 30, perde as facilidades e pode até perder o imóvel. A escolha é sua. Depois do dia 30, não adianta chorar. Acerte já. Depois do dia 30, o bicho pega. O sol despontando na serra, o pó levantou no estradão. As moças bonitas na praça, a vida cidade e o chão. É de tirar o chapéu. Com o cartão Banco Cidade Visa, você faz saques e compras no mundo todo. Ele é aceito aqui e no exterior, em lugares onde tem tudo ou nada. Nessas horas, você também pode usar o Banco Cidade Visa. Basta acionar a assistência a veículos 24 horas em todo o Brasil. E agora, tem um programa de bônus. Você soma pontos e ganha crédito na fatura. Banco Cidade Visa. O cartão para todas as horas. Vaspe, Vaspe, a companhia aérea mais pontual. A Vaspe é quem mais cresce no mercado internacional. Boa e Vaspe, a sua melhor companhia. Tomando a mil, tomando a mil. Mais pontual do Brasil. Boa e pontual com Vaspe.